Oi, eu sou o Uds e hoje eu vou contar a história do Tarek em um minuto. O Tarek quando ele era criança ele era fascinado por duas coisas. O poder da pedra e o que o pai dele fazia. O pai do Tarek era curandeiro, o cara era tipo uma soraca, um famoso escravo. Conforme ele ia crescendo perto do seu pai ali, o Tarek foi adquirindo mais conhecimento sobre ervas. É, achando que é só o Wyvern que é 420. Mas por mais que a erva fosse boba, o bagulho do Tarek era pedra mesmo, era realmente o que ele gostava. Era o verdadeiro amor da vida dele. Aí o Tarek leu tudo que tinha que ler do pai dele e saiu pra sua própria jornada. E ele não queria só curar as pessoas, ele também queria preservar e proteger. Ele queria ser um escravo 2.0. E o Tarek conseguiu até, cara. A galera da cidade dele tava amando ele lá, tava dando tudo certo. Só que ele foi abduzido do lado. Foda-se. Ele ficou meio confuso no começo, mas depois ele bateu um punhetão e ficou suado. Depois de um tempo ele passou a defender o continente de Valorant e virou um campeão de League of Legends. Só que entre os campeões do LoL ali, o Tarek era um cara que não curtia muito falar com a imprensa. Ele não falava da vida pessoal dele. Quando os repórter chegam no Tarek, ele já mete o... Eu não quero falar com bandeirante. Então, pra você que não entendeu, resumindo, o Tarek tinha um pai maconheiro, só que ele preferiu ir pro mundo das pedras e tá loucaço até hoje, achando que faz parte de um jogo que chama League of Legends, que fica em Valorant cidade pra onde ele foi abduzido sem explicação alguma e nunca mais vai fumar maconha com o pai dele e aquele velho brojo. Obrigado por você ter ficado nesse vídeo, preciso de muita força de vontade pra isso. Você nem tá ouvindo porra nenhuma do que eu tô falando pra você, porque você tá dormindo for umas 5 horas já e a reprodução automática do YouTube te levou até mim. Se for esse o caso desde já, eu já te digo acorda, boy! E até a próxima!